Oi, gente! Muito boa tarde para vocês, dialoguetes que aqui estão neste nosso canal do YouTube e o pessoal também que está chegando aí pelo Facebook do Opera Mundi. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes aqui ao nosso canal. Hoje a gente tem entrevista exclusiva com o ex-ministro da Saúde, o deputado Alexandre Padilha, e a gente vai falar de vários temas aqui, porque a pauta no Brasil é uma coisa muito dinâmica. Então vamos falar aí sobre a saída do Mandetta, que era um ministro super popular do Bolsonaro. Ele foi escorraçado aí do Ministério por disputas e discordâncias com o Bolsonaro. Vamos falar sobre como o Nelson Teich está se saindo aí com as novas medidas que ele está lançando, com as coisas que ele está sinalizando, e não tem como a gente deixar de falar sobre o fato do dia, que está do mês, que é a saída do ministro, ex-ministro agora, né, Sérgio Moro, que foi aí escorraçado do governo também pelo Jair Bolsonaro. Deixa eu só mostrar os números aqui para vocês, para a gente conversar, iniciar a conversa. Vou mostrar como a gente faz todos os dias os números do Covid-19 aqui pelo mundo. Nós já temos confirmados em todo o mundo 2.790.000 casos, né, quase 3 milhões aí, já estamos caminhando para os 3 milhões de infectados em todo o mundo. O campeão aos Estados Unidos com 884.000, seguido por Espanha, Itália e França. O Brasil aparece logo aqui embaixo com 51.000. A Itália, na verdade os Estados Unidos passaram, né, mas é porque aqui eles dividem por estados nos Estados Unidos. Então eles colocam Nova Iorque, tá vendo? Mas os Estados Unidos estão na frente no total de mortos, seguidos por Itália, Espanha, França e Reino Unido. Aqui eu peguei para vocês os números do Brasil, né. Aqui não vai abrir, pegar esse outro aqui. Fechou todos os links. Esse site aqui é da Universidade Federal de Campina Grande. É um site bem interessante também, ó, que dá os números do Brasil. A gente tem, ele tá um pouquinho desatualizado, já tá em 51 mil casos, mas ó, 49 mil casos, 3.735 novos casos, isso é bastante assustador, uma letalidade de 6.7 e 3.300 mortes. Os estados mais graves são São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e o Amazonas. Isso aqui também é um tema bem interessante para a gente tratar com o ministro. E essa aqui é a curva do Brasil, uma curva que impressiona, muitos já estão dizendo que é uma curva parecida com a da Itália. Bom, então aqui, feito esse preâmbulo, vamos chamar o ministro que vai dar aqui as impressões dele sobre esse cenário. Olá, seja muito bem-vindo aqui à TV Diálogos do Sul. Olá, é um prazer poder estar com vocês, poder conversar um pouco sobre essa realidade, né, essa pandemia, que sem dúvida alguma é o maior desafio para a geração atual aí, não só de profissionais de saúde, mas pelos seus aspectos econômicos, pelos seus aspectos políticos, é um desafio, diria, para a geração atual sociedade global aí, né, e só com respostas globais podemos enfrentar uma pandemia global. E o Brasil está no epicentro dessa pandemia, é o principal país do Hemisfério Sul, em número de casos, em número de mortes, com todas as dificuldades que nós sabemos da subnotificação de casos, da subnotificação de mortes. E o que mais me preocupa no caso do Brasil, além da situação política que vive o Brasil, que gera instabilidade para o enfrentamento à pandemia, além da situação de profunda vulnerabilidade social que o Brasil já vem enfrentando nos últimos anos e que se aprofundou em 2019, né, o aumento da população em situação de rua, o aumento da pobreza entre a população mais idosa, o desmonte do sistema único de saúde, é o fato do Brasil já ter essa curva de crescimento no começo do outono ainda, né, então nós temos pelo menos mais dois meses de outono, mais três meses de inverno, acho que o Brasil é um país muito importante nesse cenário global. Esse é um ponto bastante interessante que o senhor traz, antes de entrar na questão da pandemia em si, né, da Covid, eu gostaria que o senhor analisasse a gestão que o Mandetta vinha fazendo, primeiro, ela defendia o isolamento social, a quarentena e a testagem só de casos mais graves, né, então os doentes mais graves. Apesar de ter feito uma defesa em um artigo que foi bastante publicado, o novo ministro, Nelson Teich, ele disse que o Brasil teria que fazer testes massa na população, mais uma vez à frente do governo, ele parece ter dado uma recuada, chegou a negociar a questão do isolamento, então é uma resposta meio dúbia que ele tem dado, falou que a gente vai sair, pode não ser agora, mas vai sair do isolamento. Como que o senhor tem visto essa, como que o senhor viu a mudança e como que o senhor está vendo encaminhar aí do ministério? Primeiro, em relação à gestão Mandetta, eu digo que tem a gestão AC e DC, né, tem a gestão antes coronavírus e depois do coronavírus. A gestão antes coronavírus foi uma gestão anti-SUS, desmontou o programa Mais Médicos, manteve o congelamento dos investimentos na área da saúde, que retirou mais de 9 bilhões de reais da saúde no ano de 2019, já são 22 bilhões e meio retirados, que a gente acumula de 2016 para cá, desde quando se criou a emenda constitucional do teto do congelamento dos investimentos na área da saúde, desmontou a política de saúde mental, acabou com o departamento de HIV e AIDS, e a pandemia levou a um choque de realidade, e eu diria um choque de SUS para a equipe dirigente do Ministério da Saúde, sobretudo para o ministro, na época o ministro Mandetta, que passou até a usar colete do SUS, assumiu o SUS, no discurso da saída dele também, faz uma crítica forte a uma parte da elite brasileira, tudo, né. E o novo ministro é um homem de negócios na saúde, a sensação que eu tenho ainda aqui, até descobri ali, fiz um levantamento do currículo, o secretário executivo, o general que assume a especialidade dele é de salto livre, então os dois caíram meio de paraquedas dentro do Ministério da Saúde, né, as primeiras frases do novo ministro são muito preocupantes, que mostram que é alguém que está totalmente ainda conhecendo o que é a realidade de saúde do país no meio de uma pandemia, né. A frase, o anúncio dele, por exemplo, de que vamos fazer 46 milhões de testes, é um anúncio totalmente fora da realidade, o mundo não... Você soma, você pega esse dashboard aí que você estava mostrando aí da John Hopkins, né, você pega somado tudo quanto foi feito de teste no mundo, não chegou a 46 milhões hoje ainda, né. O Brasil, até o último dado que eu peguei aqui, dois, três dias atrás, tinha feito mais ou menos um milhão de testes, né, então, não adianta você ficar fazendo anúncios, 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 como eram feitos os anúncios de quantos leis de UTI que iam para os estados e municípios, de testes, de máscara, a gente vê nada chegou, né, o que chega está muito aquém do que é necessário. Então, tem essa ação ainda um pouco de uma gestão do novo ministério, ainda, infelizmente, acho que vai perder boa parte da equipe técnica, a equipe técnica deve sair dos cargos de direção, que não devem aceitar continuar com esse cenário do novo Ministério da Saúde. Isso se agrava porque o Ministério da Saúde está dentro de um certo governo que está em profunda instabilidade política. O dia de hoje, a saída do ministro da Justiça, que era um dos pilares aí da sustentação política e de uma parte da sustentação social do governo Bolsonaro, a saída dele deve aprofundar essa crise política. Então, eu diria que a redução dos danos da pandemia no Brasil está na mão, primeiro, dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estão fazendo um trabalho fantástico, de dedicação, de cuidado, se expondo, expondo a sua vida, colocando a vida em risco, mas com forte compromisso no cuidado das pessoas e está na mão das gestões municipais e estaduais. Eu diria que é elas que vão ter um papel decisivo. Então, por exemplo, essa articulação no Nordeste brasileiro, do consórcio de governadores do Nordeste, tem sido muito importante, está produzindo modelagens, os governadores estão tomando suas decisões baseadas na equipe de especialistas, mesmo a postura do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, que também montaram comitês de especialistas para assessorar as decisões. Eu acho que vai ficar muito na mão dos governadores e dos prefeitos a partir de agora e dos trabalhadores de saúde e da sociedade como todos, está ali pressionando, cobrando, olhando. A gente acabou de criar na Câmara dos Deputados, na Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus, foi proposta minha, foi aprovado um painel permanente de especialistas, para que a gente possa ter uma opinião permanente de especialistas sobre algumas questões. Por exemplo, esse painel foi criado em um debate sobre opções de tratamento. Então, uma posição clara da ciência, de que não tem nenhum tratamento eficaz hoje ainda, mas ao mesmo tempo que a gente precisa incluir as pessoas nos estudos que estão sendo realizados. A gente vai depender muito da sociedade, do Congresso Nacional, dos governadores e prefeitos e dos trabalhadores da saúde para a gente poder reduzir danos da pandemia no Brasil. Uma questão também que me parece, que salta aos olhos, é que esse governo tem essa aparência de tudo vai no improviso, não tem uma gestão de fato, não tem um estudo que justifique. E aí, essa informação aqui, que o Ibope vai aplicar 100 mil testes de Covid-19, eu queria que o senhor comentasse, o senhor falou que eles anunciaram uma quantidade irrealista de testes, mas as pessoas que trabalham no Ibope, além do Ibope ser uma empresa privada, as pessoas são orientadas a aplicar testes de questões, questionários. Agora, tem que lidar com sangue, com pessoas eventualmente contaminadas, com testes que só vai ver, saber se a pessoa teve vírus, a partir de sete dias. Então, como que o senhor analisa esse tipo de medida tomada pelo governo? É uma combinação de vendedor de ilusões, vendedor de fake news, com uma dupla que caiu de paraquedas no Ministério da Saúde. Essas ações são ações, às vezes, que uma empresa vai lá e oferece, como parceria. Tem vários empresários tentando oferecer parcerias. Toda pandemia, epidemia, aparece muito disso. E que acaba com que, às vezes, as pessoas vão se utilizando disso, ou vão achando que ali está a salvação da lavoura, a bala de prata. E você vê uma desproporção. De um lado, um anúncio que vai fazer 46 milhões de testes. Depois, um outro anúncio que diz que há uma grande empresa de laboratórios diagnósticos, reconhecida, que ela vai poder oferecer 3 milhões de testes de biologia molecular. E depois, um anúncio de 100 mil testes. Ou seja, vai de 46 milhões para 3 milhões e para 100 mil testes. E sempre como se fosse alguma coisa construída fora do sistema único de saúde. Eu não sou contra a gente utilizar das mais valiadas formas para chegar nas pessoas. Citar um exemplo. O Reino Unido, o Sistema Nacional Público Inglês, bastante consolidado, bastante tradicional, adotou agora uma estratégia de começar a fazer teste sorológico. Já teve todo o crescimento da pandemia, começou a cair, precisa saber quantas pessoas, de fato, foram infectadas, aonde elas estão, por região. E você vai fazer o teste que a gente chama de teste sorológico, que é um teste que vê se você produziu anticorpo contra o vírus ou não. Então, esse teste, né, a maior parte dos testes sorológicos começa a ficar positivo a partir do nono, décimo dia de sinais e sintomas. Depois, você fica ali com a marca, com a cicatriz sorológica o resto do tempo que mostra que você foi infectado. Então, essa é uma estratégia importante para os países que estão tendo decréscimos. redução de casos que já começaram a primavera, que são os países do Hemisfério Norte. O Reino Unido, por exemplo, está utilizando parcerias para além do seu sistema nacional público. Por exemplo, eles utilizaram o método que manda pelo correio para as pessoas. Você faz um teste rápido, você pode fazer uma função muito simples. Então, não precisaria de grandes treinamentos, você consegue fazer essa testagem. Outros estão fazendo, né, quando eu vi essa coisa do IBOB, a primeira coisa que eu imaginei fosse isso, que fosse uma pesquisa sobre sinais e sintomas. Por exemplo, governadores do Nordeste lançaram um aplicativo muito interessante, são essas parcerias interessantes que surgem, que tentam monitorar as pessoas, informarem, busca a informação sobre sinais e sintomas. Então, você consegue fazer um mapeamento na região de quem teve febre, quem teve tosse. você não sabe se essa pessoa está infectada ou não, se você tem o teste ou não, mas você tem uma noção da distribuição desse risco nas várias regiões. Então, tudo isso é muito interessante. Agora, primeiro, você não pode apostar nisso como a salvação numa situação como essa, e nem apostar em algumas coisas que não tem aquilo para oferecer. Isso que você falou, para fazer o teste sorológico de forma adequada, mesmo com metodologias muito simples, você precisa ter alguém que vai fazer a punção, nem que seja a punção no dedo da pessoa, mas tem que fazer, vai pingar de forma correta, colher esse resultado, é importante ter um funcionário, um servidor público que vá lá fazer essa avaliação, que você não fique confiando na informação que a pessoa vai passar sozinha, só nisso. E a outra coisa também, tem um certo viralatismo sanitário, eu diria, que é o seguinte, tem muita gente, aqui no Brasil, pensando com a cabeça do Hemisfério Norte, essa proposta, faremos agora 46 milhões de testes sorológicos, os empresários estão falando muito isso, outro dia eu vi o Guedes, o Guedes tinha anunciado que eram 20 milhões de testes, que a gente vai fazer uma espécie de passaporte, que se a pessoa estiver infectada, ela vai poder ir trabalhar, ou seja, eles estão com a cabeça no Hemisfério Norte, pensando que o Brasil está acabando a pandemia, quando é o contrário, a gente ainda está no começo do outono, teremos o outono, teremos o inverno, a expectativa, a análise realista que nós temos que ter, que nós vamos conviver com isso até o final do inverno, pelo menos, isso pode ser mais extenso ou menos extenso em algumas regiões, então o teste sorológico nesse momento no Brasil, ou seja, ver quem foi infectado ou não, ele tem um papel mais importante para você fazer uma espécie de linha de base, tá certo? Qual que é a situação hoje? Mas você deve encontrar proporções maiores de infecção na população lá no final do inverno, né? Para vocês terem ideia, Nova York fez agora, publicou ontem, né? Fez agora o teste sorológico, aplicou, acho que, 3 milhões de testes, identificou que 20% da população de Nova York se infectou, ou seja, a tragédia que teve em Nova York é com 20% da população, tem 80% da população que está suscetível para se infectar a qualquer momento, vai diminuir a infecção agora porque está diminuindo, vai começar a primavera, mas no próximo inverno em Nova York, que não vai ter vacina provavelmente, vai ter uma proporção muito grande de pessoas que podem se infectar ainda. Acho que tem um pouco na cabeça dos dirigentes brasileiros, dos empresários, infelizmente até agora aparece o novo ministro, de que como se o Brasil estivesse no hemisfério norte, como se a gente tivesse acabado o inverno, já estivesse na primavera, quando é o contrário, está começando, e começou com muita força no Brasil, mais cedo do que muita gente imaginava, a progressão da pandemia aqui no nosso país. Eu vou voltar a compartilhar aqui esse mapa que traz os estados brasileiros e peço destaque aqui que vocês observem bem a situação do Pará, então nós temos 1.267 casos, 53 mortes, e do Amazonas, que a gente tem 2.888 casos, 234 mortes, muito provavelmente subnotificados diante das imagens que a gente tem visto aí na internet. O Amapá tem 550 casos, e o Maranhão também tem uma situação grave de 1.757 casos e 76 mortos. O senhor trabalhou na área de doenças tropicais no Pará, né, então o senhor conhece a realidade ali da região e a gravidade, às vezes a gente tem ali uma realidade de pessoas que tem que pegar um barco e demora dois dias para chegar na capital onde tem as UTIs, onde vai ser possível fazer o tratamento com respiradores. O senhor acha que o governo federal tem dado uma resposta que seja minimamente convincente, que seja razoável para a situação dessa região que é muito particular, não é a mesma situação que a gente tem em São Paulo, ali é uma outra realidade que precisa de um cuidado especial. como o senhor tem visto a resposta que está sendo dada com relação à região? Eu estou procurando a resposta ainda, porque assim, não tem, né, é uma situação tão crítica, ela começou de forma muito crítica em Macapá e Manaus. em mais dias menos dias ia chegar em Belém como já chegou. Macapá foi a primeira a extrapolar a sua capacidade assistencial, demanda de leite de UTI, de internação e enfermaria maior do que a capacidade que o município tem e com a dificuldade adicional porque reduziu muito o número de voos, então não está tendo voo Belém-Macapá. Então, a rota de fuga, de busca de assistência que é tradicional naquela região, foi cortada, não está tendo por conta da redução do número de voos no país inteiro, então quem vem de Macapá para Belém tem que passar para o Brasil, é uma coisa surreal, mas é. E Manaus, então primeiro explodiu Macapá, depois Manaus, da capacidade assistencial, já ultrapassou a capacidade assistencial de Manaus e Belém, nesse momento, atingiu 100% da sua capacidade assistencial. Belém tem uma rede, tanto público como privada, maior do que Manaus e bem maior do que Macapá. Isso há duas semanas, pelo menos, vem acontecendo, já em Macapá, Manaus na semana passada, Belém essa semana, e a gente não viu, por exemplo, o Ministério da Saúde tem uma coisa chamada Força Nacional do SUS, nós criamos essa Força Nacional do SUS em 2011, por meio de portaria, na época, era ministro da Saúde, nós, depois agora, como deputado federal, nós apresentamos um projeto de lei para torná-la permanente, independente de quem esteja no Ministério. Até agora, não foi acionada a Força Nacional do SUS, de forma coordenada como poderia ter sido acionada, chamar profissionais médicos, convocar, mobilizar, então, as respostas são muito pontuais. E também, elas são respostas que não preparam para a segunda onda ali na região, que nos preocupa bastante. Eu trabalhei, como você falou, trabalhei durante seis anos naquela região, coordenei o núcleo de medicina tropical da Universidade de São Paulo lá, trabalhei em área indígena, eu trabalhei num povo indígena, um povo zoé, que praticamente quase foi dizimado por conta de doença respiratória, por conta de pneumonia, gripe, tuberculose, e também malária, de contato na época, no final dos anos 90, com madeireiros e missionários neopentecostais, que levaram doença para esse povo. Eu me lembro, como até hoje, assim, a gente foi chamado para entrar em 98, tinham 124 índios de uma população que tinha mais de 300 na época, mais da metade morreu, num período muito curto de dois, três meses. Hoje, totalmente recuperar, desde 98, a gente trabalha naquela área, o pessoal continuou, deu continuidade a trabalho, quando eu fui ministro da saúde, a gente voltou mais de uma vez lá e são mais de 300 de novo. Esse é um povo que se tiver um contato com o coronavírus pode ser dizimado, você perder os mais velhos, que é a tradição desses povos, é a tradição oral, é o conhecimento, até as tradições terapêuticas estão ali nos mais idosos, você desmontar, quando você entra em uma situação como essa numa população indígena, muitas vezes, a população se desloca, porque, às vezes, relaciona a ocorrência dos óbitos àquele lugar no território, vai para o território, às vezes foge todo mundo para a cidade, aumenta a vulnerabilidade dessa população nas cidades, no entorno das cidades, então, eu realmente estou muito preocupado, é uma população que está desguarnecida de médicos desde o fim do Mais Médicos, da destruição do Mais Médicos, quando saíram os médicos cubanos, já teve um aumento da mortalidade infantil, já teve um aumento da mortalidade infantil nessa população indígena, inclusive, então estou muito preocupado e não vejo resposta concreta para o país do governo. A comissão do coronavírus, inclusive, essa semana, fez uma reunião específica sobre a situação do Amazonas, nós já tínhamos provocado a reunião sobre Macapá, estamos cobrando isso do governo criar uma força nacional, chamar a força nacional do SUS para ir para a região e solicitando, inclusive, o presidente da comissão solicitou para as pessoas armadas a possibilidade da comissão ir para chegar perto, investigar de perto o que está acontecendo que é muito grave. Eu tive conversas semana passada, por exemplo, com colegas de Santarém, que é onde estava o núcleo de medicina tropical da Universidade de São Paulo, eles dizendo, por exemplo, Santarém teve um primeiro óbito no Pará, foi em Santarém, foi até uma indígena, não teve novos, não tem uma progressão importante, mas eles estão esperando chegar, porque está no meio das duas capitais de Manaus e Belém e Macapá também tem um fluxo muito grande para Santarém. E ontem mesmo eu conversei com os parceiros, colegas no estado do Pará, da área da saúde, da área do governo de estado, parlamentares, deputados federais, deputado Beto Faro, Ayrton Faleiro, senador, senador Paulo Rocha, que estão muito preocupados com a região, a gente fez uma reunião ouvindo o pessoal da área da saúde, dos institutos, do Instituto Evandro Chagas, todo mundo muito preocupado, falando dessa situação de 100% da ocupação da atenção hospitalar, por mais que o governo do estado tenha inclusive ampliado leitos, ampliou serviços, construiu 10 grandes hospitais para serem de referência, mas uma situação muito grave e potencialmente explosiva. Muita gente tem me perguntado se o Brasil vai ser igual a Itália, o Equador, igual os Estados Unidos, nos Estados Unidos tem o que acontecer em Nova York, Novo México, por exemplo, tem uma situação completamente diferente, um estado que tem um sistema mais público, tem inclusive um sistema, uma cobertura pública maior, eu acho que o Brasil pela sua diversidade vai ter um pouco de Equador, vai ter um pouco de Itália, vai ter um pouco de Nova York, vai ter um pouco felizmente do Novo México, vai ter um pouco da Alemanha, infelizmente vai ter um pouco da Espanha, porque o Brasil é muito diverso, mas essa região amazônica hoje é uma das regiões que mais preocupa em relação à progressão do crescimento de casos. Opa, o senhor em 2013 criou o Mais Médicos durante o governo da ex-presidenta Dilma, a gente tem sentido aí nos comentários, nas análises que estão sendo feitas, que a presença desses médicos, principalmente os cubanos, que têm muita experiência com epidemias, com pandemias, que essas pessoas poderiam estar auxiliando nessas regiões, principalmente regiões mais afastadas, de periferia, locais onde a gente tem uma dificuldade de encontrar profissionais. E Bolsonaro chegou a falar que ia chamar de volta os médicos cubanos que ficaram no Brasil, mas não fez isso. O senhor acha que é possível uma medida desse nível? Os governadores do Nordeste, nesse consórcio, eles anunciaram que vão fazer, que vão chamar os médicos que estão parados. Isso poderia ajudar, seria uma forma de a gente, porque a gente vislumbra muita desgraça, vai estourar, a curva vai crescer, mas o que poderia ser feito para amenizar a curva, para achatar de fato a curva e o sistema ter condição de responder às internações necessárias? É, acho que são duas frentes, para achatar a curva só tem uma coisa que pode ser feita. Como é uma doença que não tem vacina, só tem uma coisa, é o distanciamento social, isolamento e qualquer medida de reabertura ser muito condicionada a avaliações sobre a situação real na região. Mesmo se você pega a proposta da Casa Branca, do Trump, que até pouco tempo negava o coronavírus, dizia que não tinha que fechar os Estados Unidos, falava que era um problema da China, que é o país com o maior número de mortes já no mundo, mesmo o programa de reabertura da Casa Branca, apresentado pelo Trump, e ele apresenta o programa já na primavera americana, é um programa bastante cuidadoso, no sentido de que você precisa ter três fases, 14 dias cada fase, é uma avaliação local da região, para passar a primeira fase tem que ter 14 dias sem ter novos casos suspeitos, sem ter novos casos confirmados, tem que ter 14 dias de redução de novos casos suspeitos e confirmados, mesmo fazendo muito mais testes, eles ainda se preocupam em registrar o número de casos suspeitos, depois a segunda fase é redução de pacientes internados, e só passa, 14 dias de redução de pacientes internados, só passa para outra fase se tiver garantia de rapidamente poder ampliar a capacidade de internação, poder abrir novos leis de UTI, e depois tem a terceira fase que ela só acontece quando você tem um programa robusto, eles falam de testagem para saber de fato qual é o percentual da população que foi infectada que estaria imune, então, a primeira medida é essa coisa, achatar a curva não tem jeito, ou você faz o distanciamento social, reduz o contato entre as pessoas, faz com que a gente tenha menos contato com o vírus que está na superfície, eu acho muito interessante esses empresários que falam tem que voltar a trabalhar, é que tem empresário que sai de casa, pega o seu carro, às vezes com o motorista, nem no volante pega às vezes, vai com o seu motorista, ouvindo a sua música, chega lá na empresa para trabalhar, ele tem uma sala reservada, tudo, e quer botar o trabalhador dele que tem que pegar o ônibus, o metrô, o trem da CPTM aqui em São Paulo, que o local na empresa de trabalho não tem distanciamento social, assim vai, então achatar a curva não tem jeito, é o distanciamento social, e propostas de reabertura muito vinculadas à noção real de como é que está a progressão ali naquela região e só reabrir quando você tiver clareza, que tem uma redução de fato dos casos e dos suspeitos, o que nenhuma região do Brasil tem hoje, todas as regiões do Brasil estão só aumentando o número de casos suspeitos, você pega o nordeste brasileiro, que é mais quente, o outono é mais quente, já tudo para não ter tanta progressão, há duas semanas atrás você tinha mais ou menos 20% das regiões do nordeste com algum caso confirmado, hoje você tem 80% das regiões com algum caso confirmado, então achatar é assim, além de achatar, a gente precisa aumentar a capacidade dos serviços de saúde e cuidar das pessoas, e sobretudo antes que elas cheguem no hospital, isso que eu estava falando, então mais médicos, retomado mais médicos, não só é possível como é necessário, quando saíram os cubanos, eles saíram da periferia das grandes cidades, que é onde mais sofre, você pega a cidade de São Paulo, o maior número de mortes na cidade de São Paulo é na periferia da cidade de São Paulo, é na zona leste de São Paulo, o maior número de mortes, quando você pega mesmo nas regiões mais nobres, pega a região do Morumbi, onde está morrendo gente principalmente, é residente de Paraisópolis, então os mais médicos estavam na periferia das grandes cidades, estavam cuidando das pessoas, não só do risco do coronavírus, mas cuida do hipertenso, cuida do diabético, cuida da pessoa que tem doença pulmonar, exatamente os grupos de risco, de maior risco para doenças mais graves, os mais médicos saíram da área indígena, como eu falei, saiu final de 2018, 2019 já aumentou a mortalidade infantil na área indígena, algo que não aumentava há anos, quase uma década assim aumenta a mortalidade infantil, então você tem uma ausência total de médicos hoje nas áreas mais vulneráveis da área indígena, chegando lá vai chegar sem profissional médico para fazer os cuidados, identificação, avaliar qual é o paciente que pode continuar na aldeia, qual paciente tem que ser removido, né, quando eu falo do mais velho, eu falo só dos médicos cubanos, falo dos milhares de médicos brasileiros formados no exterior, são pelo menos 15 mil médicos brasileiros que estão aqui no Brasil, que atuaram pelo mais médicos, aprenderam a atender nas grandes áreas vulneráveis, nas favelas, área indígena, e que o governo se nega a chamá-los, Mandetta se negou a chamá-los e o atual ministro ainda não deu nenhuma sinalização de que vai chamar esses médicos, seria fundamental a convocação desses médicos, e os dois mil médicos cubanos aqui no Brasil, que o Congresso Nacional, fomos nós que mudamos a lei que o Bolsonaro tinha encaminhado para autorizar chamar esses médicos para atender a população, eles estão aqui desde dezembro de 2018, eles estão aqui sem poder atender as pessoas, ficaram aqui, constituíram famílias, poderiam estar nas unidades de saúde cuidando das pessoas, eles têm um senso da vigilância epidemiológica, do cuidado em comunidade, da organização sobre isso, da organização das ações de prevenção, que seriam fundamentais nesse momento, além de uma identidade com a comunidade, a comunidade abraçou esses médicos, poderiam estar cuidando da nossa população, infelizmente, o governo Bolsonaro é rápido para pagar banqueiro, mas lento para fazer alguma coisa que atende a maioria da população, ontem mesmo ele vetou um projeto meu, que eu tinha aprovado, que dispensava o atestado médico para os trabalhadores nesse momento do coronavírus, ele vetou, ontem que reapresentavam, aprovavam de novo, mas vetou, se fosse alguma coisa para banqueiro, ele tinha aprovado rápido, quando é para trabalhador na maioria da população em geral, ele veta ou é lento para executar. É, a gente tem recebido aqui muita reclamação de pessoas que não estão conseguindo sacar os 600 reais, já é um valor, enfim, complicado, né, a gente sabe que com 600 reais você só consegue fazer realmente a compra básica de alimentação, e além disso, além de não estar pagando dinheiro, a gente também tem visto que essa política vem tendo um corte racial muito grande, então, como nos Estados Unidos, a maior parte dos mortos e dos afetados é de negros, né. Ministro, a gente teve hoje a demissão do Sérgio Moro e chama a atenção isso, ou seja, mais uma crise grave dentro do governo em um momento em que países sérios, como, não vou nem citar países progressistas, mas a Alemanha, a Itália teve que viver isso a duras penas, né, diante de uma realidade que se impôs, mas os países, eles estão buscando destinar toda a atenção, todos os recursos para socorrer a sua população, para ampliar a sua capacidade, para comprar equipamentos de outros países, né, ou propriamente direcionar a produção do seu próprio país para fazer máscaras, respiradores, etc. E hoje, a gente, com a saída do Sérgio Moro, é isso, né, tivemos um desgaste brutal do governo. O senhor considera que nesse cenário do que está acontecendo é possível se pensar em um impeachment do Bolsonaro, visto que o impeachment é um processo longo, ou seja, isso demandaria mais energia, demandaria mais atenção de forças que deveriam estar concentradas em outra coisa? Algo tem que ser feito. Bolsonaro não tem a menor condição de liderar o país, de presidir o país numa situação como essa, né? Um pouco tem a ver com o coronavírus, tá certo? O coronavírus a gente consegue fazer o diagnóstico, mas não tem um tratamento claro ainda, específico, né? O diagnóstico que eu faço é que Bolsonaro não tem condições de presidir o país numa pandemia como essa e vai levar a um genocídio, vai levar a um aumento de mortes, sobretudo porque ele despreza a vida, é um governo que não está preocupado com isso, vocês viram a fala do ministro da Educação, menosprezar, podem ser 40 mil mortes, que é um dos cenários, um dos cenários menos pessimistas, de 40 mil mortes, como se fosse nada 40 mil mortes, né? Então, Bolsonaro e seu governo não tem a menor condição, porque o Brasil tem que ter clareza, todos nós temos que ter clareza que a pandemia, ela pode se esticar, não a progressão de casos, mas nós podemos ter um cenário que se não tiver vacinação, se não tiver uma vacina que seja eficaz, e os mais otimistas estão apontando a vacina para maio do ano que vem, junho do ano que vem, ou seja, significa que vai passar o nosso inverno desse ano, o inverno do Hemisfério Norte, e surgiu a vacina no nosso próximo inverno do Hemisfério Sul, em 2021, podemos ter impactos econômicos e essa vida do distanciamento social continuar por um período. A Alemanha acabou de cancelar a Oktoberfest, que vai acontecer na última semana de setembro, 1º de outubro, já prevendo a importância de cancelar um evento, porque é o começo, né? Do, de uma outra estação que começa a se aproximar, O começo do outono na Alemanha, na Europa, já estão cancelando, ou seja, a gente pode viver esse ano e mais o ano que vem dessas situações da crise econômica junto com a crise sanitária. Então, o Bolsonaro não tem a menor condição de presidir o país, tanto nesse momento, hoje, a crise política, a instabilidade, que ele provoca diariamente, não tem um dia que o Bolsonaro não briga com um ator importante para enfrentar a crise, como também não tem condições de segurar o Brasil nesse período pós-pandemia. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que ele não tem a menor condição de continuar e que as forças políticas, uma frente democrática ampla, a sociedade, nós vamos construir qual que é a solução de interdição dessa figura, porque não tem a menor condição. Sejam interdições que vão significar, por exemplo, a atuação do Congresso, ontem nós aprovamos mais uma coisa que deveria ser o Executivo a fazer, que não faz, aprovamos com um projeto da Câmara dos Deputados, inclusive tem projeto meu que foi aprovado, que é garantir mais recursos para o Sistema Único da Ciência Social, que são os equipamentos de população em situação de rua, dos idosos, equipamentos fundamentais nesse momento que o governo não toma iniciativa de fazer uma ação como a gente fez ontem, que são duas ações que nem exigem mais recursos do governo, mas são ações que ajudam o município e o Estado a poder usar esse recurso para o coronavírus nesse momento, um projeto meu ali que faz com que as entidades, os municípios possam rever suas metas para concentrar metas para o coronavírus, foi aprovado ontem, porque o governo federal não faz ação sobre isso, não tem atitude, então a parte do Congresso vai ter que assumir o governo como está assumindo, uma parte dos governadores prefeitos, uma parte da sociedade, enquanto se encontram, a FEMD encontra uma solução para interditar, a gente precisa fazer uma quarentena política, um isolamento político do presidente Bolsonaro, porque não tem a menor condição de governar o país nessa crise. Mas o processo de impeachment é longo, a renúncia é praticamente descartada, muitos analistas consideram que ele vai esticar a corda até o final, uma outra saída poderia ser a impugnação da eleição dele, porque foi baseada em fake news, porque foi baseada em posicionamentos ilegais no WhatsApp, então tem, chovem, não faltam provas, mas alguma dessas saídas é efetivamente viável, sei lá, o pessoal estava brincando hoje, hoje está chovendo memes, dizendo que bastaria um psicotécnico para interditar, porque ele está bastante, parece que descompensado, mas efetivamente, o que poderia ser feito? Primeiro, eu não concordo com essa avaliação que o pessoal faz de que o Bolsonaro é louco ou descompensado, o problema do Bolsonaro não é psiquiátrico, não é um problema para um psiquiatra resolver, para um psicólogo resolver, para um médico como resolver, o problema do Bolsonaro é criminoso, o Sérgio Moro hoje não deu uma coletiva, ele fez uma delação premiada ao vivo, na entrevista coletiva de Sérgio Moro, ele listou pelo menos três crimes graves de Bolsonaro, crimes de responsabilidade, então tem uma caracterização clara de um presidente que além de fazer disputa, gerar falta de coordenação, brigar com o mundo, cometeu crimes de responsabilidade, então, em primeiro lugar, acho que tem o debate, acho que as entidades já estão preparando sobre isso, a própria OAB já sinalizou de entrar, precisamos entrar, porque tem uma caracterização clara, tem crime de responsabilidade sobre isso, tem que ser enquadrado como tal, segundo, toda apuração que a CPI da fake news busca fazer, porque a gente não tem a Polícia Federal para fazer essa apuração, o judiciário muito lento, o Congresso está tentando fazer essa apuração para exatamente identificar o uso, que é cada vez mais claro para nós, mas a gente não é daqueles que quer condenar ninguém só por convicção, a gente quer condenar por provas, em relação à CPI da fake news, que é fundamental, que é identificar o quanto que foi utilizado, essa coisa do WhatsApp, Caixa 2, nas eleições, poderia impugnar a chapa inteira, impugnar Bolsonaro e impugnar o seu vice, Morão, e aí convocar novas eleições se isso acontecer até o final desse ano. e outras possibilidades que é dessa pressão institucional e da sociedade para gerar uma espécie de interdição, por exemplo, a decisão do STF de que cabe aos governadores e prefeitos a decisão sobre isolamento já é uma parte disso, ou seja, acho que foi uma decisão amparada na Constituição, mas uma decisão também política de reconhecer que o governo Bolsonaro, a decisão aconteceu no dia, um dia depois da troca do ministro, não tem o menor compromisso com a vida na condição de orientações sobre isolamento social, então, ações do judiciário, ações do Congresso Nacional, os governadores e prefeitos e do conjunto da sociedade podem sim criar uma situação institucional no país onde você, as instituições interditam, impedem que esse presidente possa continuar cometendo os crimes que comete, e junto com isso e criando um ambiente para aquilo. Eu sou daqueles e o seguinte, se tem crime de responsabilidade, não tem outra coisa a pedir que não seja o impeachment, se tem caracterização de crime de responsabilidade, tem que se pedir o impeachment, começar o processo do impeachment, paralela a isso, ações como o Congresso está fazendo, os governadores e prefeitos, para a gente interditar, gerar o isolamento político do atual presidente para a condução dessa pandemia. Bom, um outro assunto que eu não posso deixar de abordar é a respeito das eleições municipais. A gente espera que a gente tem eleições em outubro, mas talvez tenha que ter um adiamento, enfim, não se sabe o que vai acontecer. E o senhor se colocou como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Qual é a situação atual? O senhor segue sendo pré-candidato? E se sim, como que vai ser o processo de escolha do candidato que vai disputar essas eleições? Eu sou, sou sim, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PT, quero ser candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PT. A gente vinha num processo de prévias, de debates, muito rico, juntando milhares de pessoas presencialmente nos debates ou nos debates pela internet, são sete pré-candidatos, debate muito rico, ajudando, inclusive, a construir o programa de governo por região, por setor, tratando dos problemas. Quero ainda mais pela situação atual, acho que a forma como a Prefeitura de São Paulo enfrenta o coronavírus só explicita o projeto Bruno Doria, que é um projeto elitista de privatização, de exclusão da periferia. Não é à toa que o hospital de campanha da cidade de São Paulo é no Pacaembu, quando deveria ter um hospital na Zona Leste, onde mais morre gente, quando a Prefeitura deveria ter reaberto o hospital Sorocabana, que é a região oeste inteira, não tem um hospital do SUS, deveria colocar 100% para funcionar o hospital de parelheiros, deveria ter feito uma ação forte com a população em situação de rua nesse momento, pelo contrário, fechou, no território da luz, da chamada Cracolândia, fechou o grande equipamento de acolhimento nesse momento. Então, esse projeto privatizante, excludente da periferia do Bruno Doria só se explicitou nessa pandemia no meio do coronavírus, e aqui em São Paulo nós vamos disputar também com o projeto genocida de Bolsonaro. Então, estou com vontade, quero ser, o processo de debate que vem é muito rico, teve que ser interrompido por conta da própria pandemia, teve uma decisão da Executiva Nacional do PT, junto com o Diretório Municipal do PT, com a qual eu não concordo, que é uma decisão de que a definição da candidatura aconteça dia 30 de abril, agora, na semana que vem, uma reunião do Diretório Municipal do PT, que são 46 dirigentes, eu não concordo, não posso concordar com isso, entrei com recurso ao Diretório Nacional, outros pré-candidatos também entraram com outros recursos ao Diretório Nacional, estou defendendo que a gente faça um processo o mais amplo possível, vamos usar a tecnologia de informação, você pega aqui em São Paulo, a USP elege o seu reitor, seus conselhos através da internet, a Unicamp elege o seu reitor, a Federal do ABC, Universidade Federal do ABC criada no governo do presidente Lula, elege todo o reitor, conselheiro, os representantes através da internet, o PT está se reunindo pela internet, o Congresso Nacional está votando pela internet, vamos criar uma forma, uma técnica, que você possa fazer o processo o mais amplo possível, o que não dá é para a gente transformar o processo de definição em uma reuniãozinha com 46 pessoas, eu sou totalmente contra, eu acho que o PT pode aproveitar esse momento para fazer um grande processo de ir online, voltar a fazer debate, consulta, votação online, com tecnologia de informação, para que a gente possa fazer um processo rico, à altura do que é o desafio da disputa municipal aqui na cidade de São Paulo. Bem, esclarecedor, eu acho que isso responde a muitas das dúvidas que mandaram aqui, vou trazer uma provocação que a Ana Laura Migiorin mandou, Ana Laura está sempre aqui com a gente, queria saber de você se aceitaria ir para o Ministério da Saúde para ajudar, então, eventualmente, caso o Bolsonaro tivesse esse gesto, né, de tentar reconstruir esse ministério, o senhor iria no momento de crise e deixaria as diferenças de lado em nome do povo? Ana Laura, eu já deixei bem as diferenças de lado, tendo um papel lá no Congresso Nacional, de colaborar com o Ministério da Saúde, eu tinha muitas divergências com o ministro Mandetta, por exemplo, que acabou com mais médicos, eu criei o programa, acabou com mais médicos, acabou com a política de saúde mental, acabou com o departamento de HIV AIDS do Ministério da Saúde, tinha muitas diferenças, mesmo assim, colaborei, fiz sugestões desde o começo, alertei o Ministério em janeiro, independente, naquele momento não se sabia ainda no mundo como que seria o volume de casos, porque não tinha tido a situação ainda da Europa, enquanto está acontecendo lá na China, o mundo ocidental fica achando que uma coisa ia ficar parada na China, o mundo percebeu que era a progressão do coronavírus quando chegou na Europa, Itália principalmente, enquanto estava no Irã também não prestava muita atenção, prestaram atenção quando aconteceu na Itália, mas mesmo assim, antes disso, a gente em janeiro falava para o Ministério da Saúde, independente do número de casos que possa chegar aqui, toda pandemia é uma oportunidade para estruturar e fortalecer o SUS, então, vou falar uma coisa para vocês, 62% dos leitos de UTI que existem no SUS hoje foram abertos entre 2009 e 2015, mais da metade do que tem hoje foi aberto no período entre 2009 e 2015, por quê? Porque os governos Lula e Dilma aproveitaram a pandemia da influência, independente do número de casos que teria, para se antecipar e fortalecer, ampliar a atenção à saúde, 2.500 leitos de UPA que tem, 100% foram feitos nesse período também em 2009 e 2015, os leitos de cuidados intermediários críticos, que é antes de uma UTI, são cerca de 5.800 que nós temos no SUS hoje, mais de 90% foram feitos nesse período, na época, a gente tem esse debate sobre a Copa do Mundo, que fez estar, não fez hospital, as pessoas desconhecem que em cada sede da Copa foi reestruturado o hospital de urgência e emergência, aproveitou essa oportunidade para fazer a reestruturação do hospital de urgência e emergência, se pega na cidade de São Paulo a UPA, a primeira UPA da Zona Leste é a UPA Itaquera, a UPA Dr. Sócrates ali do lado do estádio, ou seja, foi feito a reestruturação da urgência e emergência do hospital Santa Marcelina em Itaquera, então, mesmo com todas as diferenças que eu tinha com o ministro Mandetta, nós fizemos muitas sugestões, vamos continuar fazendo para esse atual ministro, a primeira fala que eu fiz, eu torço para que ele faça uma conversão ao SUS, como fez o Mandetta, estaremos lá na comissão do coronavírus para ajudar, para propor ações, agora eu não aceito servir ao presidente Bolsonaro, porque, vou contar uma coisa para vocês, Laura, eu sou filho de pessoas que lutaram contra a ditadura, meu pai foi preso, torturado durante 11 meses, minha mãe teve que sair da cidade de São Paulo, até os 4 anos de idade a gente não tinha lugar fixo para morar, eu só pude abraçar meu pai quando tinha 8 anos de idade e 79 depois da anistia, eu não confio e eu não sirvo para um presidente que defende a ditadura, defende torturador, e que está já na ação do seu governo mostrando o desprezo que tem em relação à vida. Outro dia, uma TV espanhola veio me perguntar se eu não achava que o Bolsonaro ia mudar a postura depois que começou a aumentar o número de mortes no país, tinha ultrapassado 100 mortes naquele momento. Eu disse, ele não vai mudar, sabe por quê? Porque a vida nunca foi uma preocupação de Bolsonaro e do seu governo, nunca colocou a vida como centro do seu projeto, nunca, quando acabou com mais médicos, quando defende a tortura, quando defende a liberação de armas, quando, a própria forma que ele fala, 70% da população vai ser infectada, ele não tem a menor noção, 70% da população vai ser infectada, ele não tem noção do que significa isso o número de mortes, então, eu estou ajudando, vou continuar ajudando, mesmo com o atual ministro tendo divergência em relação a eles, fazendo propósito, fazendo sugestão, estando disposto a tudo, agora, servir a um presidente como Bolsonaro a esse governo, eu não sirvo, porque para você servir a um governo, você tem que ter compromisso com esse governo, por exemplo, você não enfrenta a saúde sem a economia estar junto, uma das coisas que eu acho mais graves desse governo e da incapacidade de Bolsonaro agir, é que desde o, isso a gente falava para o Ministério da Saúde também, desde o começo do ano, tinha que ter mobilizado a indústria têxtil para produzir máscara, a indústria de equipamentos de carro para produzir peça para ventilador mecânico, para produzir peça para leito mecânico de UTI, ou seja, mobilizar a nossa indústria para o que a gente chama da reconversão industrial, isso o presidente da República precisa fazer isso, para ter máscara para o trabalhador de saúde que está indo no pronto-socorro, na UPA, para cuidar das pessoas, precisa do ministro da Economia, do presidente de chamar a indústria para fazer máscara, antecipar a compra, então isso é importante para o mundo perceber, a saúde não é uma ilha só, a maior demonstração disso foi o que aconteceu com a gestão do Ministério da Saúde que foi trocada, ela não é uma ilha sozinha, por isso que eu sirvo, vou ajudar, vou continuar ajudando, propondo a partir do Congresso Nacional, mas servir ao presidente Bolsonaro, ao torturador, a quem despreza a vida, eu não servirei nunca. É isso aí, bom, a Bianca, a Bianca está chamando a gente, todo mundo vai tomar a brama depois via Skype, legal. Infelizmente, eu não posso, ainda vou participar de mais duas, convidar vocês, eu vou fazer uma live ao vivo aí no Instagram, nossa, quem quiser acompanhar, depois tem uma participação na abertura do Congresso da CUT, do Rio Grande do Sul, à noite, às 19 horas, onde vamos falar um pouco desse debate aí, sobre saúde, recomersão industrial. todo mundo convidado, eu ainda tenho aula também, não sei. Bom, o senhor acha que o Moro pode vir a ganhar uma eleição contra Lula em 2020? Lula é imbatível, gente, já era imbatível em 2018, só não ganhou as eleições depois de anos de massacre, só não ganhou as eleições porque interditaram a candidatura do presidente Lula, nós vamos continuar na luta pela recuperação dos direitos políticos de presidente Lula, se ele puder ser candidato, tem certeza absoluta que nós temos todas as condições de ganhar as eleições. Eu acho que a gente não pode subestimar o Bolsonaro até lá, o Bolsonaro fez uma operação, muita gente achando, ah, Bolsonaro agora vai cair, mas não dá para menosprezar, Bolsonaro está fazendo uma operação de um lado política, social, com coesionamento da base dele e do outro está fazendo uma operação de recomposição da sua base parlamentar, abrindo espaço, muita gente diz, e eu avalio também que essa mudança do Ministério da Saúde tem a ver com isso também, de abrir espaço para outros partidos ocuparem espaço no Ministério da Saúde e outros ministérios, no sentido de tentar manter aí uma base que impesse o impeachment, se ele conseguir manter 172 deputados fiéis, ele consegue barrar isso, então, acho que tem muita luta política para acontecer no país ainda, por isso a importância desse crescimento no convencimento junto à sociedade que não é possível enfrentar a situação que a gente tem com a continuidade desse governo. A última questão aqui, a esquerda tem se organizado para, nessa eleição, acho que ele se refere aqui a outubro, saber dominar as redes sociais como a direita tem feito através de anos, acho que é isso, e se conectando a muita gente, muita gente com quem antes eles não conseguiam conversar, né, então, assim, o PT está se reestruturando, está se tornando aí mais amigável nas redes, o senhor tem informações, o senhor já disse que vai fazer uma live, então, como é que está essa questão de renovação e de disputa, né, da batalha que acontece aí nas redes sociais, no Twitter? Olha, eu sou veterano nas redes sociais, eu quando era ministro da coordenação política ainda do presidente Lula em 2009, eu fui um dos primeiros ministros a ter Twitter na época, os jornalistas até achavam estranho, porque era uma coisa que o presidente não tinha, ninguém tinha, e até achavam estranha essa coisa de como que a gente dialogava, então, eu, para mim, é fundamental, não acho que política é só rede social, né, tem muita organização popular, eu tenho um trabalho muito próximo, tanto na área da saúde, quanto o pessoal da juventude, com o pessoal do movimento de moradia, a frente de luta pela moradia, o pessoal da UNAS de Heliópolis, só citando aqui os exemplos daqui da cidade de São Paulo, relação com o MST, não acho que é só rede social, mas tem uma disputa política, cultural, na sociedade fundamental, eu me esforço para estar muito conectado com isso, acho que precisamos, preciso aprender cada vez mais, cobro muito isso da minha equipe também, que a gente aprenda cada vez mais, tenho feito esse debate do PT, porque acho um absurdo o PT de São Paulo querer decidir a candidatura a prefeito em 46 pessoas, quando você poderia fazer um grande debate online, votação online, tudo, tem instrumentos para isso já hoje, e acho que ainda o que tem de mobilização no campo da esquerda para as redes sociais ainda é insuficiente, não digo que a gente tem que utilizar a mesma estratégia que a outra direita utiliza, que é das fake news, das mentiras, das agressões pessoais, não concordo, não farei isso, não vai ser, nem defendo que a esquerda faça isso, isso aí é típico de quem faz política alimentando o ódio, que é típico do fascismo, alimentar o ódio, construir inimigo permanentemente, gerar disputa contra esses inimigos construídos, mas eu defendo que o campo da esquerda se articule, o PT precisa se reestruturar para enfrentar esse debate, a sua própria forma de organização ainda é analógica, presencial, é um grande desafio, acho que nós temos dois grandes desafios à esquerda, um, esse tema das redes sociais, da comunicação, que não é só falar, é como interagir, como se construir, mudar a forma de organização partidária, a forma de organização do movimento social e sindical, e o segundo é a profunda mudança do mundo do trabalho, a gente representa uma classe trabalhadora que ela se transformou muito, então, por exemplo, pego na área da saúde, eu sou filiado a um sindicato, um sindicato de saúde aqui em São Paulo, desde quando eu era médico residente, no final dos anos 90, na minha época, quando eu me filiei, você tinha mais ou menos 80, 90 mil pessoas na base sindical, hoje é 40 mil, por quê? Porque boa parte dos hospitais foram terceirizados, mudou muito o perfil do profissional, então, o sindicato precisa se organizar para isso, eu falo do pessoal, por exemplo, eu, quando era da juventude, vivi, olhei, nos anos 90, o que era a realidade das fábricas no ABC, depois, quando eu fui ministro do Lula, em 2009, voltar para a fábrica, ver totalmente automatizado, um público completamente diferente que entra para trabalhar, uma turma jovem que entra, está trabalhando durante o dia, à noite tem que estudar, está de manhã, então não tem tempo para se organizar no sindicato, tem uma profunda mudança de como que é também essa força de trabalho, como que é a relação de trabalho, então, eu acho que esse é o segundo grande desafio aí do campo da esquerda, né, e a gente acabou ganhando um terceiro, que é um desafio não só nacional, mundial, que é como enfrentar essa pandemia do coronavírus, que é uma crise econômica, uma crise sanitária e que vai mexer com o mundo, o mundo vai, ainda mais se prorrogar, como eu estou falando, que é a minha previsão hoje, eu acredito mais nessa probabilidade que a gente tenha o mundo inteiro, esse ano e ano que vem, pelo menos dois anos de situações de isolamento social, afrouxamento, períodos intermitentes de quarentena, sem quarentena, o campo da esquerda vai ter que construir um discurso, uma narrativa, um projeto para enfrentar, passar a pandemia, o que é depois da pandemia, porque a direita e os mais ricos estão construindo também, vão repensar as atividades econômicas a partir dessa realidade do distanciamento, a gente precisa repensar também pensando nos direitos da classe trabalhadora, no direito da maioria da população, no direito de quem não tem privilégio, na agenda ambiental, acho que é um terceiro grande desafio que a esquerda tem que assumir, está sendo também para a direita, está sendo também para quem defende os interesses das elites, de como reconstruir o mundo a partir dessa pandemia. Ministro, deputado federal, Alexandre Padilha, muito obrigada por essa entrevista, a gente poderia ficar aqui até tarde, porque são muito realmente os temas, o Brasil é uma novela, a gente tem vivido uma novela distópica que não falta tema, não falta novidade, mas o senhor é muito ocupado, dispensou um tempo para falar com a nossa audiência, agradeço muito, agradeço muito a sua assessoria também por ter encontrado uma vaga para a gente aí, e, bom, boa sorte na disputa que o senhor vai travar com relação às eleições, vamos acompanhar, a gente fez entrevista com todos, agora com a senhora, a gente fez entrevista com todos os pré-candidatos do PT e vamos também fazê-lo com os pré-candidatos do PSOL, eles estão com uma situação também definida ainda, mas a gente está abrindo esse espaço para dialogar com essas campanhas, né, que vêm aí para as cidades, o que é muito importante. É isso, um grande abraço, boa sorte também no congresso, né, porque também não deve ser fácil o que vocês passam por lá. Até a próxima, um abração. Muito obrigado, viu, eu estou vendo aí o plantão de vocês, né, eu também faço um plantão diário sobre orientações aí para o coronavírus, quem quiser acessar, o número é 011 975 Peraí que eu vou anotar aqui, peraí, é mais 011 011 011 97 581 4398 Plantão coronavírus? É, quem quiser, manda mensagem lá, a gente manda diariamente, eu sou médico infectologista, então é meu plantão de médico mesmo, eu oriento, ontem a orientação foi sobre onde buscar informações, antes de ontem foi sobre práticas integrativas complementares, tratamento, estamos conversando com as pessoas sobre isso também, muita gente liga, faz perguntas, a gente se organizou e todo dia a gente faz um plantãozinho também, tá bom? olha aqui, tá aparecendo aqui, pessoal, então pode salvar o número e aí vai receber esse conteúdo. Isso, manda mensagem, pede a mensagem lá que a gente manda. Manda um oi. Joia, muito obrigada, um grande abraço. Um abraço. Opa, cortei, cortado. Gente, é isso, vocês que nos acompanharam até aqui, eu quero dizer para vocês que estamos no YouTube, aqui eu vou deixar mais um pouquinho o número dele para vocês anotarem e passar a receber esse boletim que é no WhatsApp. Então, como a gente manda aqui o boletim da Diálogos do Sul, vocês podem receber aí o boletim, é um serviço público, um boletim com informações médicas. Vocês que estão nos assistindo, vocês já curtiram o vídeo? Vamos curtir esse vídeo, gente, vamos lá. É muito importante que tanto o Facebook quanto o WhatsApp, opa, tanto o Facebook quanto o YouTube, eles sobem a nossa colocação de acordo com curtidas, interações, comentários, etc. Então, isso é muito importante. Eu não li todos os comentários, porque aqui a gente se estendeu, eram muitas questões para tratar com o Padilha, fazia já um tempão que a gente estava tentando essa entrevista com ele. Vou dar uns salves aqui na galera, Luiz Longini mandou, meu coração estava com saudade da turma, opa. Manuel Mané, advogado, ei Mané, como é que você está, querido? Um abraço para você, saudade também. Luiz Holdami, vai caprichar nas perguntas, maravilha. A Pâmela mandou boa tarde, aqui, o Adão dos Santos mandou um boa tarde a todos e todas, a Pâmela mandou também um boa tarde, a Bianca a gente já leu, Gustavo Gomes também mandou pergunta, a Lúcia Mari também, gente, não deu para ler todos os comentários, de fato, e perguntas. Miguel Campos Silva, boa tarde, mandou lá no Facebook, venha para o YouTube, Miguel, vamos para o YouTube, curtir e seguir a Diálogos do Sul no YouTube. A Maria Lúcia Sampaio também mandou uma questão de Jamon, boa noite, Jamon. Acho que a gente comentou, a maioria das perguntas a gente acabou comentando, o Álvaro também mandou pergunta aqui, mandou comentário, a Pâmela Bugosa também mandou, a Nochila, Nochila perguntou aqui a questão da prévia, a gente acabou abordando também, Daura Araújo, boa tarde, boa tarde, Daura, vamos lá para o YouTube, Daura. A Penélope, Penélope Cruz, Penélope, ele comentou essa questão do Equador, da Itália, da Espanha, está um pouquinho antes no vídeo, mas dá para voltar tanto no YouTube quanto no Facebook. Opa, Jorge, boa tarde também, perguntou aí do caso, essa aqui é uma pergunta mais complexa, teria que ter tido mais tempo para tratar com ele, né? Bom, e o Luiz Rodame também mandou aí um salve para o ministro. Gente, olha, quero também aqui anunciar a nossa agenda para os próximos dias, tá? Na semana que vem, a gente tem, na sexta-feira, o primeiro de maio, estamos vendo aí uma entrevista especial para o primeiro de maio, alguma coisa bacana a respeito da situação do trabalho no Brasil, ainda não tive confirmação da investida para a entrevista, mas na segunda-feira nós vamos ter a entrevista com a Dilson Araújo, que é presidente da CTB, a Central de Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil, vamos falar sobre uberização, sobre precarização do trabalho, demissão em tempos de coronavírus e outras dúvidas que vocês venham a ter, vamos falar sobre sindicalização, futuro dos sindicatos, enfim, vocês também ajudam a pautar aqui o nosso conteúdo, então vamos tratar desses assuntos. Na terça-feira nós temos o Dialogando com Ladislau Dobor e Paulo Canabrava. Nosso probleminha técnico aqui com o seu Paulo foi resolvido, hoje vocês viram, ele fez uma aparição aqui urgente para falar do Sérgio Moro e aí na terça então a gente vai ter o diálogo com Ladislau Dobor. O resto da semana a gente está fechando ainda, estamos analisando e fazendo convites, vocês tiverem sugestões de pessoas entrevistadas, mandem para a gente que a gente adora interagir e vocês fazem contribuições incríveis, é a melhor audiência de toda blogosfera, de toda a internet. Então é isso, cestou, quem já cestou, eu ainda tenho aula, como eu falei, estou fazendo um curso livre sobre a América Latina, que é, também fica o convite aqui para todo mundo que quiser, no Facebook do Walter Pomar, um curso livre sobre a América Latina, qualquer pessoa pode fazer às 19 horas, então eu estarei lá e quem quiser, quem tiver interesse também pode participar abertamente. Um abraço, bom final de semana para vocês, se cuidem, fiquem em casa, não entrem na onda dos terraplanistas que estão aí passeando, saindo na rua, não façam isso, gente, é muito sério, pelo panorama que o Padilha deu aqui, é terrível, desalentador, tá bom? Então é isso, cada um fazendo a sua parte, um grande abraço para vocês e até segunda-feira. e aí Obrigado.